Música Nossa, que lindo. Mamãe disse que gosta de pintar. Gosto, sim. Eu gosto muito. Amém. Eu pintava em peles de animais, principalmente. Cascas, paredes de caverna. Morou em uma caverna? Eu morava numa cabana, todos nós amontoados em dois quartos. Mas era mais legal do que parece. Embora o seu tio qual roncasse e deixasse todo mundo doido. Aposto que era legal sempre ter outras crianças pra brincar. É, era legal, era muito legal. Mas eu me sentia sozinho, diferente dos meus irmãos. Pois é, por isso que eu amava a arte e fazia minhas tintas de flores e frutas. Essas alaranjadas são as mais vibrantes. Eu gosto de laranja. Ah, uma borboleta. Eu acho que tá presa. É, ela tá com uma aça quebrada. Shhh, não conta pra minha mãe. Shhh, não conta pra minha mãe.